e eu vejo sabe sabe rapaz e mega na voz tudo tranquilo então galera hoje tô trazendo aqui a praticamente a parte 2 do meu vídeo referente arte dentro de fé que eu já lancei aqui no canal tá bom e hoje eu tô mais para dar uma atualizada naquele vídeo do que mais uma continuação complemento tá é hoje eu tô aqui para falar do aplicativo do aiprec tá bom esse aplicativo tá Me ajudando muito nos meus treinos de entry fragger Principalmente o meu entry fragger E a minha precisão, tá? Com fuzil no geral e até mesmo submetralhadora e as pistolas, tá bom? Então hoje eu vou estar trazendo esse app aqui pra vocês Vou estar dando uma explicada Quais são os principais features que eu uso nesse sisteminha aqui E vamos lá que hoje o conteúdo vai ficar bacana, beleza? Bora que bora Bom rapaz, estamos aqui no iPrec E é o seguinte Quando você baixar o aplicativo do iPrec Essa vai ser aqui a main, a home do aplicativo Vai ser a overviewzinha aqui do console Você vai ter essas informações aqui Nessa interface aqui Você tem alguns features workouts, tá? Aqui fica o seu contador de horas ativas Isso é muito bom pra você poder acompanhar Quanto de tempo você tá treinando Quanto tempo você tá se dedicando ao CS Ele é muito bom pra poder fazer esse contativo pra você, tá bom? Ele só vai valer aqueles momentos que você tá em gameplay no jogo Ele não conta os momentos que você fica em menu AFK Então ele é muito da hora Aqui foram as minhas últimas play sessions, né? Ele faz a leitura do histórico, tá bom? Se você deixar o iPrec aberto enquanto você estiver jogando Ele vai fazer essas leituras pra você E os updates que o pessoal do próprio iPrec Continua fazendo pro sistema deles, tá bom? A principal feature que eu preciso passar pra vocês São essas aqui de baixo, tá bom? Mas em específico A DOTS Wellcome War Map A Frenzy A Rifles E a Prefari AK 60% de todos os mapas Esse aqui vai ser o principal mapa Que eu vou querer trazer pra vocês hoje E comentar sobre Mas antes eu também vou dar um disclaimer Sobre outros 3 features Que eu acho que são muito bons O primeiro feature É o de DOTS Wellcome War Map Ele vai ser mais um aquecimento Você vai tá podendo treinar com várias armas O sistema vai te podendo treinar com várias armas Em treinamentos diferentes Pra que você possa treinar Outros tipos de skill Outros tipos de pick, tá bom? Vai ser só DOTS, tá bom? Não vai ter BOTS Nem nada do tipo Vão ser apenas DOTS Você vai acertando os painéis Vai ter quantitativos pra você E dados mostrando da sua precisão Da sua velocidade Daqui por minuto E quanto tempo você tá levando Pra poder realizar essa atividade Outro feature também Que é muito bom É o Frenzy O pessoal do iLabs Já deve conhecer muito bem Esse modo aqui Que é apenas de Point Dots na tela Eles vão aparecendo Em uma velocidade Sabe? E você vai acertando os pontos Isso vai te ajudar A melhorar a sua precisão A sua velocidade O seu reflexo, né? E vai te dar Um quantitativo de KPM Que o próprio iPrec Vai dar pra você Lá no sistema, tá bom? Ele é muito bom E eu recomendo Você tá fazendo ele sempre Pra poder dar uma melhorada No seu tato Com a sua sense, tá bom? Eu acho que ele vai te ajudar Bastante a você Ganhar maior intimidade Com o seu mouse O pessoal do iLabs Já tá acostumado A fazer esse tipo de treino aí Mas eu acho Esse aqui pro CS Um dos mais diferenciados Eu acho muito bom Vocês tentarem aí, tá bom? E rapaziada Só lembrando Essa minha versão Do iPrec aqui É a free, tá? Vocês podem estar Fazendo o modo de inscrição Do browser deles Onde vocês liberam Uma outra série de atividades Outra série de exercícios Mas eu como no momento Eu não tenho condições Eu não me inscrevi No premium do iPrec ainda, tá? Mas o valor tá aqui Quem tiver interesse aí Pode dar uma olhadinha Porque, cara Se brincar Deve valer a pena Porque o aplicativo É muito bom Galera O último feature Que eu vou falar Sem ser o do pre-fire Vai ser o do All Rifles Burst Tá bom? Esse All Rifles Burst Pra que ele serve? Você vai treinar O semi-spray De todos os seus principais Fuzis que você vai usar No CS O que eu quero dizer Com o semi-spray Ele vai primeiro Te fazer um treino Onde você vai compensar Apenas 8 tiros Depois ele vai te passar Um treino Onde você vai compensar 15 tiros E depois Ele não pede O de 30 E a gente sabe Por que Se não me engano Ele não pede o de 30 Mas por que A gente sabe Que ele não pede o de 30 Porque A gente sabe Que de forma prática Mais que De 15 tiros Eles não se tornam São situações Muito específicas Que você vai usar Um carregador inteiro Galera O All Rifles Bush Ele é bom Porque você vai fazendo Correções menores Tá bom Ele é muito mais prático Ele é muito mais simples Vai te ajudar A melhorar muito A sua precisão E o seu conhecimento Sobre os disparos Iniciais de cada fuzil Que vai te ajudar A abrir muito lugar Tá bom E vai te ensinar A ter mais intimidade Com aquela arma também Tá bom Pra te dar mais precisão Pra te dar mais foco E agora o principal O Prefire 60 O Prefire É AK-60% De todos os mapas Que é o melhor treinamento Que você pode fazer Tá bom Lembrando que Antes de você puxar Esse treinamento aqui Você tem que vir aqui Ó Nos updates Tá bom Você pode vir aqui Em updates Vai estar aqui ó Downloading Practicing Maps Tá bom Os mapas De treino Do iPrec E aqui ó Ele vai te dar Um link direto Pra sua Steam Onde você vai poder Fazer o download De todos os mapas De treinamento Do iPrec Tá bom É necessário Pra fazer Esse treino De entry frag Que eu tô passando Pra vocês Mas vamos lá Pessoal Se você clicar Nesse ícone Do Prefire Ele vai começar A te levar Pra uma rotação De mapas Tá bom Aleatórias Onde você vai fazer 60% do pic Dos mapas E o que isso quer dizer Você vai abrir Uma tela Exatamente como essa aqui Tá bom Você vai dar O Jump to Start Ele vai fazer O carregamento De tudo pra você Você não vai precisar Colocar nada No sistema Você não vai precisar Disponibilizar nada E a parada Vai funcionar maneiro Se não bugar Tá bom Porque as vezes acontece Esse sistema Tá bugando Mas eu preciso Passar pra vocês Porque esse treino É muito bom Rapaz 60% dos bots Vão estar Nascendo De forma aleatória Nesse treino Nesse treino Nesse treino E qual é a parada Interessante Nesse treino Existe uma forma De você fazer Esse treinamento Direto em cada mapa Que você quiser É só você fazer O download De cada mapa Como eu mostrei No ícone passado Agora há pouco No vídeo Onde você vai poder Fazer o treinamento De forma full E até aumentando O nível de dificuldade Por que? O nível de dificuldade Que eu estou fazendo Treinamento aqui É o fácil Mas eu acho ele Mais prático Porque você pode Estar treinando Outras coisas Além do Pre-fire E pique mesmo Sabe? Você pode Treinar um pouquinho Os seus Bush Os seus Taps Tá bom? Algumas Esprezadas Por exemplo Tenta abrir Para dois E tenta Pegar um cara E tentar compensar O outro Sem perder Muita vida Porque Conforme você Vai matando Os bots Você vai Ganhando pontos De vida E assim Você vai Progredindo Eu vou dar Uma mostrada Para vocês Agora como é Que funciona Rapaziada Vocês vão Estar começando Abrindo Aqui E aí Você vai ter Que abrir Todos os Pixels Tá? Você vai ter Que abrir Todos os Pixels Para que você Possa Ir Progredindo Tá vendo? E aí Como eu tô te falando O bot Me acertou Muito tiro Eu perdi Ponto de vida Então é Bom você Fazer nele Porque Se você Tomar dano Você pode Prestar mais atenção No que você Tem que corrigir Tá? E é sempre De forma Aleatória O spawn Dos bots Tá? É sempre De forma Aleatória Esse Pix É foda Esse Pix É muito Foda Tá Ferro Esse Pix É uma merda Mano Esse Pix É uma droga Olha Eu abri Para dois Tá vendo? É esses Erros Que você deve Evitar De cometer Nesse treinamento Aqui Olha Eu abri Para dois De novo Então ele vai Te ajudando A corrigir E terminou O primeiro treinamento Agora ele já carrega O próximo treinamento De entry Que está disponível Nesse mapa Então assim Gente É um aplicativo Incrível Ele é muito Prático Ele é muito Fácil Ele é muito Rápido Tá bom? Vai ajudar Na precisão Vai ajudar Nos Pix E principalmente Na entry frag Entendeu? Por que? Eu vou dar um exemplo Para vocês A gente vai estar Abrindo aqui Tem esse bot Aqui Agora Não necessariamente Aquele bot Pode estar ali Ele já pode estar Spawnado Em outro local O que vai estar Sempre trabalhando Na sua cabeça Para ter sempre Tendo esse timing Esse feeling De estar abrindo Os princípios Da forma correta Como eu sempre falo A entry frag Gente Ela é praticamente Uma arte Você tem que ter A questão Não só da mira É a noção É o timing Do jogo E as infos E as infos Que você recebe Nele Beleza Eu estou progredindo Aqui Eu vou tentar Morrer Para mostrar Que as vezes O spawn Ele muda Ó Ele nasceu No mesmo local Eu quero ver Se ele vai trocar Ó Você já virou ali? Agora o spawn Já mudou Ó Então O primeiro bot Apareceu para mim Aqui Ainda tinha esse Ó Vamos ver se tem Ó Tem um daqui de cima Ó Agora tem aqui Não tinha antes Vamos ver se vai ter Ó Aqui em cima não tinha Ali para o fundo Já tinha na passada Ó Aqui para o Esse tinha Esse também tinha Esse aqui também tinha Ó Está faltando um do bombe Já tinha um do bombe ali Que eu me lembro Na passada Nossa Meu Deus Eu estou horrível Nossa Horrorível Horrorível E as vezes Eles colocam uns spawns Bem complicados De você abrir mesmo Velho É por isso Eu gosto de jogar no easy Para a gente poder Se atentar mais A questão de fazer Correção A ter mais atenção Do que a gente está fazendo E você vai Estrifando Cada pixel Você tem que abrir Até que finalize a atividade Rapaziada Essa é a maior parte Que eu queria passar Para vocês Essa é a minha mudada De treino E o mais legal É que quando você Terminar esse mapa Ele já te leva Automaticamente Para um outro mapa É por isso Que o treino Dura em média 30 minutos Comandos finais Que eu acho Que vocês precisam saber Já vão estar aqui No próprio chat O next Você vai para a atividade Que é a próxima No caso no prev É previews Da anterior E back É para você poder sair E o help É para você Abrir um painel De ajudas Tá bom Rapaziada No mais Eu acho que é isso mesmo Vou estar digitando Previo aqui Para vocês darem uma olhada Volta para a atividade anterior E se eu colocar Previo Vai mais uma vez Para a anterior Então é isso Então é isso rapaz Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que esse treinamento Ajude bastante vocês Porque ele é muito bom Testem os outros features Que eu falei no vídeo Porque eles vão te ajudar Bastante Tá bom Dá uma treinada em todos eles Porque eu acho que vai ficar Muito bacana Vai te ajudar bastante Vai evoluir muito Como eu estou sentindo A evolução do meu jogo Tá bom Galera O vídeo foi esse Agradeço a todo mundo Que tá me apoiando Tá dando like Tá compartilhando Live nas roxinhas Quase todos os dias E é isso Muito obrigado Tamo junto E até a próxima